Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje vai ser uma ocasião especial, porque eu acho que é a primeira vez que eu tô usando essa touquinha aqui a caráter. Eu tenho a outra touquinha também, mas eu vou usar essa aqui porque essa aqui eu acho mais legal. E hoje, olha, essa aqui vai ser uma ocasião a se pensar, viu? Eu acho que no final desse vídeo muitos de nós vamos ficar refletindo aí pelo que o cara que me passou esse jogo aí, que inclusive foi o João Suado Productions, inclusive muito obrigado João Suado. Eu acho que a gente vai refletir bastante sobre a vida após esse vídeo aqui. Enfim, como vocês podem ver no título, o game de hoje se trata do regular show, ou apenas um show. Vocês sabem que desenho é esse, né? Aquele desenho foda do cara do network, tem esse personagem aqui super importante, o rei gelado, o Jake, né? Esses personagens fodas aqui do desenho, protagonistas aqui da parada, né? Sabe o que vai ser pior? Pior que vai ter nego que vai comentar achando que eu tô falando sério. Eu sei que isso aqui não é do apenas um show, eu sei que isso aqui dá a porra do hora da aventura, caralho. Eu sei, eu tô zoando, entende a porra da piada, cacete. Enfim. Ó, é o seguinte, eu preciso dar um recado antes da gente começar o jogo, recado rápido, tá? Eu só consegui esse jogo porque o João Suado, ele pediu por aquele alemão, bom, vocês lembram aquele alemão lá que jogou o jogo Strongstar.ez, que eu até deixei um print lá do vídeo dele? Então, ele entrou em contato com o alemão que jogou no canal dele e o alemão passou o jogo pra ele, porque esse jogo não tá mais disponível. Eu espero que esse jogo não esteja mais disponível pelo fato dele ser muito assustador e muito perturbador. Eu sinceramente espero isso e, enfim, basicamente ele foi tirado do ar, então eu não sei se você consegue achá-lo, se eu conseguir eu deixo o link aqui embaixo. De qualquer maneira, eu deixo o link que o alemão disponibilizou, tá aqui embaixo na descrição, se você quiser jogar por si mesmo, enfim. Sem mais delongas, já tá aqui na tela, ó, RegularShow.ez, que seria o Apenas Um Show, e esse Regular.ez com o Fantasminha aqui, tá bom? Esse Fantasminha aqui eu esqueci o nome, assim, eu gosto dos desenhos novos do Cartoon, eu passei a ter uma opinião diferente, é... Hora da Aventura, Apenas Um Show. O que eu mais gosto recentemente é o do desenho urso sem curso, tá ligado? Apesar de eu preferir os antigos, os desenhos atuais têm muita qualidade, é a minha opinião atual, eu mudei ao longo do tempo, que eu não pensava assim. Mas tem uns desenhos muito fodas no Cartoon hoje em dia, eles produzem uns desenhos sensacionais, tá ligado? E isso eu tenho que admitir. Mas, enfim, eu não acompanho, assim, tipo, o Apenas Um Show, eu sei, assim, quem são os personagens, sei mais ou menos a história, pá, não sei o quê, então eu acredito que vai dar pra gente jogar legal aqui. Eu sei que essa porra aqui é 100 MB, é 100 MB, velho! Ah, eu quero ver o que se trata disso aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que ser jogo bom, tem que ser jogo bom, tem que ser jogo bom. Mano, pra ser 100 MB, velho, que essa porra seja um Slenderman 2.0, tá ligado? De qualidade gráfica aqui, ó. Vê só. Regular Show. Criado por Laut57, já não gostei do nome. Mentira, tô brincando, vamos lá. Ah! Já tô vendo que eu vou precisar disso aqui. Eu vou precisar disso. O que foi? O que foi? Tá vendo algo diferente em mim? O que foi, caralho? Tô olhando o quê? Enfim, vou continuar aqui o jogo, porque isso aqui promete, ó, eu não consigo ir pra trás, eu não consigo pular, eu só consigo rastejar pra frente. Ah, meu Deus, mas isso é muita qualidade, velho, olha só a galerinha toda do... Mordecai. Espere, Rigby. Temos que ir para o trabalho. Puta que pariu, velho, essas porra... Mano, que raiva dessa porra desse jogo. Me dá só um minuto, galera, sabe por quê? Vou explicar pra vocês, só um segundo, ó. Pronto, voltamos aqui com esse jogo maravilhoso. O que que acontece, galera? Eu já expliquei em outro vídeo, eu acho que foi o Sonic.z Final Snaps, que esses jogos que tem essas caixinhas de diálogo nesse formato, o Freps não pega. Então fique escroto. E aí eu tive que fechar o Freps e tô gravando só com o BS, fiz um teste, abri, vi se tava gravando o jogo mesmo, então não tem risco de perder, então vamo lá. Tá, mas que caralho... Eu não acredito que eu tô vendo isso, velho. Cara... Go for the park, Mordecai. Você não deveria... Vai para o parque, Mordecai. Você não deveria estar... Cara, olha isso! Isso é outro nível, cara. Isso é outro nível, acho que ali... Não é possível. Não, não, não é possível. Não é possível que seja só... Mas nem por um caralho é só isso. Eu... Eu me recuso a aceitar, velho. Eu não aceito isso mais nem por um caralho, velho. Não... Não é possível, velho. Não é possível, velho. Eu não consigo ir pra trás. Não, velho. Não... Não é possível, cara. Sério? É sério, velho. Eu não consigo ir pra trás. Não. Eu não consigo ir pra trás. Eu não consigo ir pra trás. Eu não consigo ir pra trás. Não, eu, eu, eu desisto, eu desisto da vida, eu desisto da minha vida, eu desisto, sério, não, é sério isso, é sério isso, é sério, essa foi boa, essa foi muito boa, olha, olha, eu quero morrer, isso aqui foi bom demais, velho, isso foi sensacional, cara, foi provavelmente, cara, eu acho que essa foi a melhor experiência que eu já tive aqui, velho, não é possível, cara, sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Você tá vendo aqui na tela? Você tá vendo aqui? Ó, você tá vendo o que eu tô mostrando aqui embaixo, ó? Você tá vendo essa merda? Você tá vendo? Você tá vendo? Só! Cadê? Cadê o meu facão? Cadê o facão? Cadê o facão? Cadê o facão? O facão foi pro caralho, cadê o meu facão? Cadê o meu facão? Eu perdi o meu facão, velho. Caralho! Essa porra tem 100 mega, velho. Pra quê? Não tem nada! Não tem nem esse fantasma! Não tem nada! Não tem nada, velho. É 100 mega de porra nenhuma. Pior que demorou pra baixar isso aí, não é isso que é melhor. Demorou, velho. É 100 mega de nada! Ó, eu vou me despedir por aqui. Porque eu preciso encher a cara. Provavelmente assassinar algumas pessoas. Pra tentar me acalmar. Eu não vou nem falar nada de se vocês gostaram, deixa o like. Se vocês gostam, se vocês não estão inscritos, se inscrevam. Se vocês não gostam. Vai tudo isso pro caralho. Tá ligado? Vai tudo pro caralho essa merda. Namora. Ó. E aí Obrigado.